E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers! Vou fazer um unboxing agora da minha fonte da Corsair 750W Eu comprei essa fonte no Mercado Livre, numa loja lá de São Paulo É a STZ Cifuentes Comprei no Mercado Livre a 400 e poucos reais Aí a embalagem tá meio... rasurada Veio aqui com... rasgo aqui Se eu tivesse comprado na Kabum, eu viria dentro de uma caixa cheia de sacos molhos Mas... a Kabum tá muito caro, tá 500 e pouco no Mercado Livre e tá bem mais barato né? Vamos lá então, vamos abrir essa fonte? Vamos abrir? Vamos lá então, partiu! Muito bem galera, acabei de abrir aqui Tá aí galera, a fonte da Corsair 6X Series 750W 80 Plus Bronze Garantia de 3 meses Garantia de 3 meses Galera, eu comprei essa fonte Porque o meu PC, ele tava desligando né? Tava desligando Creio que... Aqueles... Meus componentes lá, a placa-mãe A... A placa de vídeo O processador Quando eu coloco os jogos no Ultra Puxa muita energia E a fonte que eu tenho lá Ela não é uma fonte de qualidade E... Por isso, o meu PC, ele reinicia na hora do jogo né? Eu comprei essa fonte aqui Pra gente poder ficar tranquilo Tanto é que nem tô trazendo lives Nem lives eu tô fazendo por causa disso né? É uma fonte boa Da Corsair, qualidade Bom, ela veio aqui amassado aqui cara Olha só Tem amassado aqui Espero que isso não influencie em nada né? É... Aqui tem as especificações Eu não entendo nada galera Eu não sou um técnico É... Eu não sou técnico mas tá aí Vamos abrir essa caixa então galera? Um passe de mágica? Vamos lá então Ah! Tá aqui a nota fiscal galera Veio aqui dentro do saco Que é a nota fiscal Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Veio dentro desse saco aqui A nota fiscal tudo certinho Aí ó E... Aqui vem um cartãozinho da loja né? A STZ É... Né... Beleza Vamo lá então Vamo lá então Vamo abrir então Essa caixa Vamo lá Galera a caixa veio muito amassado mano Muito amass... Assim não tão amassado assim Mas veio muito estranho cara Parece que... Mas também né... Ela não veio no... Não veio no... Não veio no... No saco... Dentro de uma caixa Com saco bolhas e tudo Pra proteger né? Então... Tá aí galera Aqui tá... Aqui... É... Guia de instalação né? Vamo dar uma olhada Aqui tá os cabos Tem aqui as presilhas né? Pra gente poder amarrar lá Aqui tá os cabos E tá... Deixa eu tirar aqui Aqui... Aqui tá a fonte galera Deixa eu tirar isso daqui Nossa... Que troço pesado mano Muito pesado cara Pesado demais Tá aí galera Essa é a fonte Cosser 750 watts É uma fonte... É uma fonte... Bem legal Pesada mano É... Tá aí Também tem muita coisa aqui Mostrar... Todo mundo já sabe já Aqui tá os cabos dela Aqui... Tudo amarrado aqui Beleza Muito show Muito bacana Tá aí Se você entende de fonte E quiser dar uma pausa aí Pra ver... Tá escrito aqui Pode dar uma pausa aí ó Show galera Eu vou instalar no meu PC E eu vou mostrar ela funcionando pra vocês Beleza? Juntos galera Agora sim Uma fonte de qualidade Vamo lá então Vambora Vambora Colocá-la no PC Partiu Vambora E aí galera Tá aí a fonte já instalada A CX750 da Cosser 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 né Tá aí a minha placa de vídeo R7 374GB 256Bits Da PowerColor Ali tá o watercooler Que tá ali com a luzinha ali Logo ali ao fundo ali Tem dois pentes de memória de outros gigas Placa-mãe Asus USB 3.0 Ah Tô só mandando mensagem pra mim E aqui tá meus dois HDs Um de 1TB E o outro de 500GB Então tá tudo funcionando perfeitamente E é isso aí galera Vou ficando por aqui Ah, lembrando que essa fonte não é modulada, certo? Um abraço pra vocês Se inscreva no meu canal Deixe o teu like Deixe também o teu comentário E até a próxima Um unboxing Aqui no canal do Luan Gamer Valeu galera Um forte abraço Fui